Olá pessoal, mais um vídeo, dessa vez falando de 5 coisas que podem fazer seu canal crescer ano que vem. Ano que vem, certo? Vamos lá, crescer no ano que vem. É muito importante a gente ter, número 1 aí, das suas atividades, fazer mini metas. O que é, o que seria mini metas? Vamos planejar da seguinte forma, ano que vem, todo mês vou gravar 2 vídeos por semana. Ah, não, 2 vídeos é pouco, vamos fazer 3, então 3 vídeos por semana. No ano que vem, mês a mês eu vou estar fazendo gravações 3 vezes por semana, sempre naquele mesmo horário, naquele determinado dia. Então isso é muito importante, a frequência, vocês terem frequência nos seus canais. É muito importante mesmo, gente, você ter frequência para você acostumar a sua audiência, que naquele determinado dia, naquele determinado horário, você tem um vídeo postado. As pessoas começam a se acostumar a isso e aí automaticamente correm para ver seus vídeos, tá bom? Essa é a número 1, e fique até o final, deixe logo o like aí, porque tem um bônus no final, tá bom? Vai ter um bônus aí para vocês no final. A segunda coisa é fazer o mínimo de edição possível. O mínimo de edição possível que eu me refiro é exatamente o quê? É vocês terem cortes, não deixar o vídeo parado, sabe? Sem você estar falando, não passar credibilidade, demora muito de falar, não pode, isso não pode acontecer. Tem vários canais que fazem, ensinam a fazer edição de vídeo pelo celular, pelo computador. Então o que não falta aqui na plataforma são canais que ensinam você a usar o CapCut, por exemplo, que é um dos melhores editores de vídeo gratuito para computador e para celular. Então aproveita essa dica aí do Wilson Sampaio, tá bom? Então, deixe um like, não esqueça do like, vou ficar sempre lembrando de vocês, hein? Um like. Capriche no visual do seu canal. O banner, gente, eu sempre falo nas minhas lives que o banner nada mais é do que a fachada da sua empresa, tá? E embaixo, onde a gente coloca ali as playlists, os vídeos da gente, tudo, certo? Nada mais é do que a vitrine. Então é um bom comparativo. É bem, comparar, isso é a coisa certa. Você fazer um bonito banner lá com uma foto bem legal, o nome do seu canal tem que estar ali, a frequência tem que estar no banner. E também vocês colocarem uma curta descrição para que apareça ali na frente, embaixo do seu banner. Você fazer a descrição lá no sobre, vai aparecer ali com certeza para vocês, tá bom? Para vocês, não precisa, para os espectadores. E isso aí, e ter ali várias playlists para que a pessoa tenha opções para poder assistir os seus vídeos, tá legal? Vamos para a próxima. Crie postagem na sua comunidade. Gente, fazer coisas na comunidade, usar a comunidade como seu Orkut. Quem é dessa época vai lembrar que o Orkut era uma rede social onde a gente postava fotos do seu dia a dia, fazia enquetes e tudo mais. Então, faça da sua comunidade o seu Orkut, tá? O seu Facebook, no caso, vamos dizer assim. Então, é interessante vocês estarem ali postando o seu dia a dia, indicações de vídeo seu, que fale de alguma coisa que você tem certeza que vai agregar para a sua audiência. Isso é muito importante vocês estarem sempre postando na comunidade e divulgando os seus vídeos. Não colocando o link, não precisa colocar o link, vocês dizem lá para as pessoas mesmo procurarem, sabe? Porque é melhor, vai por mim, porque é melhor que as pessoas procurarem. Você vai fazer com que ela veja outros vídeos seu também ali nas suas playlists, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês virem, ó, deixa o like. E o bônus, o bônus, o famoso bônus que eu estou me referindo é o seguinte, analise seus próprios vídeos. Wilson, como analisar? Primeiro ponto, veja aquele último vídeo que você postou, o primeiro vídeo que você postou. O que foi que, em que momento no analítico, ele dá ali os picos, né, de visualização? Onde foi que aconteceu que as pessoas se interessaram mais? O que foi que você falou? Se o título do seu vídeo ficou legal, se não ficou, muda ele, sabe? Muda a capa, faz qualquer negócio para melhorar o seu vídeo. E você estude o que aconteceu durante essa mudança com esse vídeo que você postou. Isso é muito importante você ter noção. E tem um detalhe que eu sempre falo, o vídeo não tem que agradar a você. Vai ter que agradar a seu espectador. Então, veja o que foi que agradou. Lá no analítico, tá? Tem no gráfico de visualizações, veja onde foi que ele teve mais pico. Onde foi que a coisa cresceu, que as pessoas se interessaram mais no seu vídeo para vocês estarem sempre utilizando desse seu conhecimento nos seus próximos vídeos. Estude o seu canal, pesquise, veja o que foi que deu certo, o que foi que não deu certo. Ah, eu fiz um vídeo, o título que eu botei estava legal para você, né? A capa estava legal para você. Mas o que foi? Será que teve clique suficiente? Será que teve visualizações suficientes? Ou as pessoas não gostaram? Então, não caia mais nesse erro, não faça mais isso. Mude o título. Se mudou e deu resultado, se pega nessa coisinha, nesse detalhe e procure fazer exatamente no vídeo seguinte. Sempre estude o seu canal. Sempre estude os seus vídeos. Veja, ah, eu não tenho paciência, eu não entendo da analítica. Gente, é só olhar um pico, dois picos. Se desceu, se subiu, se se manteve. Isso é fácil de ver. Está no visual, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários exatamente se vocês fazem esse tipo de análise. Eu gostaria de saber se vocês analisam os vídeos que vocês postaram. Lembre-se, não é você que tem que gostar do vídeo. É seu espectador, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quem caiu aqui por um acaso, se inscreve no canal. Marcos de notificações. Deixa o like e pode ter certeza que vocês vão ter sempre novidades aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui e me despedindo como sempre. Me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui! 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 Fui!